Moçambique Royer, Juventude Royer Muito obrigada Eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui todas as pessoas que deixaram os seus afazeres tiraram o medo, a intimidação estão aqui para exercerem os seus direitos estão a pôr a Constituição à frente Em segundo lugar, agradecer toda a comunicação social que está aqui a acompanhar tudo o que está a se passar Em terceiro lugar, que devia ser primeiro Quero informar aos cidadãos que o Estado Moçambicano respeitou o nosso desejo como organizadores desta marcha Nós escrevemos uma carta para a Presidente da Assembleia da República para a Procuradora solicitando que não queremos blindados não queremos um aparato de cães, apesar de terem ali alguns não queremos a vir como se fôssemos criminosos e nos respeitaram Nós pedimos à Polícia de Proteção que está conosco desde a estátua Eduardo Mondal sem nos dirigir palavras sem nos amedrontarem o trânsito a nos dirigir e a Polícia Municipal Este é um verdadeiro Estado Democrático É assim que se age no Estado Democrático proteger as manifestações Portanto, nós não somos quem não somos, não somos pessoas